Vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality. A Suelen disse que Raquel só fica coçando. Isso mesmo, gente, estava Raquel, Flora, Júlia e Suelen na sala. Aí Suelen, ela então disse assim para Raquel, foi brincando, tá gente, que Suelen falou isso. Ela disse assim, ah, você não faz nada, fica só coçando o dia inteiro. Aí Raquel, ela disse, é, fico mesmo, fico coçando e cheirando. E as meninas todas deram risadas. É, gente, já não é novidade, né, que Raquel, ela vive se coçando na casa. Todos já perceberam, tanto lá dentro quanto aqui fora. E aí Suelen ainda brincou, dizendo que Raquel não faz nada, por conta que Raquel estava dizendo que estava tediada, que não tinha nada para fazer. E aí a Júlia disse que ela tem que fazer alguma função, cuidar de algum bicho, de algum animal, fazer alguma coisa, não só ficar cuidando da casa, já que ela está reclamando que está no TED, já que quando ela começar a ter algo para fazer, ela vai parar de reclamar. E aí Suelen disse isso, né, que ela fica coçando o dia inteiro. E Raquel confirmou que ela fica coçando e cheirando. E aí, o que vocês acham disso? Comenta aqui e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Tchau.